Quente 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 Ele voou Ele voou Ele voou Ele voou Cortar 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 Mesa 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 Juquita 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 Fraco 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 Cão 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 Da 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 Amarelo 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 Coelho 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 Quente Avô Avô Cortar Cortar Mesa Mesa Juquita Juquita Fraco Fraco Cão Cão Da Da Amarelo Amarelo Coelho Coelho Bicicleta 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 Chantar 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 Sobrinho 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 Mal 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 monsieur p Mal 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 Alto Pescoço 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 Legal 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Filha 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 Bicicleta Bicicleta Chantar Chantar Sobrinho Sobrinho Mau Mau Anel Anel Alto Alto Pescoço Pescoço Legal 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 Depois de Depois de Depois de Filha Filha Certo 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 Formiga 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 Boa 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 Auziênts 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 Quer 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 Molhado 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 Bolsa 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 Caminhar 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 Calça 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 Estômago 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 Certo Certo Formiga 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 Boa Boa Ausente Ausente Quer 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 Molhado 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 Bolsa Boa 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 Caminhar 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 Calça Calça Estômago Estômago Mate 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 Esperar 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 Salgado 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 Darf 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 Abrir 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 Sujo 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 Através Através Arroz Erros 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 Lento 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 Lavar 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 Mate Mate Esperar Esperar Solgado Solgado Garfo Garfo Abrir Sujo 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 Através Através Arroz 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 Lento 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 Lavar Lavar Dança 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 Bonita 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 Cozinha 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 Cavalo 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 Popt 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 Escova 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Juntos 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 Dança Dança Pequeno Pequeno Bonita Bonita Cozinhar Cozinhar Cozinha 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 Cavalo Cavalo Popt Popt Cozinha 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 Caneira 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 Joelho 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 Azul 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 Começar 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 Vejo 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 Senhorita 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 Verifica Experimentar 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 Pimenta 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 Oralha 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 Orelha Cadeira 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 Joelho Joelho Azul 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 Começar Começar Vejo 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 Senhorita Senhorita Verifica Verifica Experimentar Experimentar Pimenta Pimenta Orelha Orelha Atrás 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 Bode 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 Gileia Gileia Geleia Geleia Socorro 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 Barato 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 Tesouras 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 Contagem 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 A A A A A Parato 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 Grosso 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 Atrás Atrás Bode Bode Geleia Geleia Socorro Socorro Brato Brato Tesouras Contagem Contagem A A Pat Pat Grosso Grosso Choro 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 Reposa 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 Inicio 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 Para Trás Elogio 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 Ensinar 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 Pato 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 Urso 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 Corr 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 Vender 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 Choro Choro Repousa Repousa Início Início Para trás Para trás Elogio Elogio Ensinar Ensinar Pato Pato Urso Urso Corre Corre Vender Vender Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Ver 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 Perna 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 Ódio 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 Aprender 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 Gato 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 Sentindo-me 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 Cantar 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 Facil 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 Feio 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 Sala Sala de aula Sala de aula Ver Ver Perna Perna Ódio 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 Aprender Aprender Gato 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 Sentindo-me 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 Cantar Cantar Fácil 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 Feio 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 Estude 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 Vermelho 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 Vaca 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 Doce 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 Amarbo 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 Preocupação 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 Tia 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 Pediram postado Pediram postado Pediram postado Doces 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 Estude Estude Vermelho Vermelho Vaca Doce Doce Amarbo Amarbo Preocupação Tia Tia Presente Presente Pedir Empostado Pedir Empostado Doces Doces Pausa 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 Cofinho 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 Caro Velozes 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 Cola 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 Leão 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 Leão. Ponto. 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 Pé. 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 Comer. 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 Tocar. Tocar 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 Pausa Pausa Cofinho Cofinho Caro Caro Velozes Velozes Cola Cola Leão Leão Ponto Pé Pé Comer Comer Tocar Tocar Interruptor 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 Rápido 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 Fás 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 Pais 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 Água 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 Comida 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 Doente 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 Vai 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 Ambos 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 Chegás 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 Interruptor Interruptor Rápido 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 Fás 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 Pais 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 Água 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 Comida Água Comida 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 Doente 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 Vai Vai, vai, ambos, ambos, chegar, chegar, ventoso, 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 triste, 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 caloroso, 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 saltar, 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 amiga, 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 chuteiras, 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 futebol, 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 novamente, 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 forte, Fort Fort One A One A One A One A Ventoso Ventoso Triste Triste Caloroso Caloroso Saltar Amiga Amiga Chuteiras Chuteiras Futebol Futebol Novamente Novamente Forte Forte One A One A One A Relógio 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 Golpe Cotovelo 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 Chapeu 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 Bumbeiro 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 Compreendo 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 Crescer 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 Porco 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 Tio 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 Relógio, relógio, golpe, golpe, cotovelo, cotovelo, chapéu, chapéu, bombeiro, bombeiro, compreendo, compreendo, crescer, crescer, porco, porco, tio, tio, onde, onde, Talvez Bastante 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 Server 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 Nunca 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 Azidar 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 Aluna 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 Placa 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 Fino Tino Fino 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 Preencher Talvez Talvez Bastante Bastante Ferver Ferver Nunca Nunca Azidar Azidar Ovo Ovo Aluna Aluna Placa Placa Fino Fino Preencher Preencher Conhecer 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 Com licença Conhecer 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 Dentista 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 Batata 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 Vulaibol 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 Soment 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 Somente Dados 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 Perto 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 Faço 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 Conhecer 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 Com licença Com licença Com licença Dentista 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 Batata 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 Vulaibol 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 Somente 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 Dados 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 Perto 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 Faço 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 Grande 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 Lindo 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 Conhecer Boca Boca Mão 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 Sentar 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 Frango 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 Fora 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 Comprar 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 Medic Medicum 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 Grande Grande Lindo 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 Conhecer Conhecer Boca 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 Mão 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 Sentar 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 Comprar 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 Médico Médico Faca 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 Descansar Descansar Ténis 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 Usar 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 Rocha 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 Obrigado 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 Terminar 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 Ombro 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 Exposição Exposição Precisar 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 Faca 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 Descansar Descansar Tênis Tênis Usar 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 Rocha 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 Obrigado 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 Terminar 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 Ombro 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 Exposição Exposição Precisar 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 Virar 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 Amor Muito pintura encontrar encontrar cor 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 velho velho jardim lógico seguro 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 conjunto 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 virar 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 amor amor muito muito pintura 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 encontrar 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 cor 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 velho velho e 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 tras esperança e esperança 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 e policial 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 professor 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 responda 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 chão 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 baixo baixo chão 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 vanha 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 visita 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 Sorriso Dormir Dormir Esperança Esperança Policial Policial Professor Professor Responda Responda Chão Chão Baixo Venha Venha Visita Visita Sorriso Sorriso Rompas 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 Pulgares 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 Vestem 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 Sentir 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 Rer Rir 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 Fritar 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 Pie Pie Pai Enfermeira 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 porta 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 rompas rompas polegares polegares vestem vestem sentir sentir rir fritar fritar com fome com fome pai pai enfermeira enfermeira porta porta agora 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 escrever 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé jovem 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 frio 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 em 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 dirigir 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 pugas 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 empurrar 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 Puxar 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 Agora Agora Escrever Escrever Ficar de pé Ficar de pé Jovem Jovem Frio Frio Em Dirigir Dirigir Pugares Pugares Empurares Empurares Puxares Puxares Ents 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 Difícil 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 Osso 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 Pargar 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 Trabalhos 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 Livro 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 Pergunte 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 É voo 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 Com sede, com sede, antes, antes, difícil, difícil, osso, osso, pregar, pregar, trabalhos, trabalhos, livro, livro, pergunte-se. Avô, avô, elefante, elefante, Com sede, com sede, apreciar, 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 apreciar. Cachorro 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 Volta 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 Verde 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 Nariz 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 Fique 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 Pique 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 Colcar 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 Colocar Enviar 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 Sempre 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 Apreciar Apreciar Cachorro Cachorro Volta Volta Verde Verde Nariz Nariz Fique Fique Pegue Pegue Colocar Colocar Enviar Enviar Sempre Sempre Ótimo 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 Cheio 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 Bravo 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 Açúcar 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 Coeloo O Segue, 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 viver, 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 quando? Quando, 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 leva, 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 desenhar, 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 carne de porco, carne de porco, carne de porco, carne de porco, ótimo, ótimo, cheio, cheio, bravo, bravo, açúcar, açúcar, segue, segue, viver, viver, quando, quando, leva, leva, desenhar, 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 carne de porco, carne de porco, carne de porco, nadar, 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 escolher, 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 mandar, mandares, 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 gravata, 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 clima, 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 trabalhos, 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 ligaço, 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 Lápis 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 Morrer 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 Dizer 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 Nadar Nadar Escolher Escolher Mandar Mandar Gravata Gravata Clima Clima Trabalho Trabalho Diogás Diogás Lápis Lápis Morrer Morrer Dizer Dizer Cedo 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 Contar 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 Manter Pão 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 Apagador 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 Mãe 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 Família 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 Feliz 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 Castanho 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 Transportar 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 Cedo Cedo Contar 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 Manter Manter Pão Pão Apagador 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 Mãe Mãe Família Família Feliz 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 Castanho 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 Transportar 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 Veja 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 Mudança 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 Ler 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 De volta De volta De volta De volta Gis 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 Rã Aguarde 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 RECOTAL 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 RICO 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 FLOR 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 VEJA VEJA MUDANÇA LER LER DE VOLTA DE VOLTA GIS GIS RAN RAN AGUARDE 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 VEJOTAL 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 RICO 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 FLOR 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 PESSAR 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 Carne Almoço 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 Braço 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 Caderno 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 Filho 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Convite 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 Serpente 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 Cinzento Passar Passar Carne Carne Almoço Almoço Braço Braço Caderno Caderno Filho Filho Eu vou Eu vou Convite Convite Serpente 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 Cinzento Cinzento Sanduíche 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 Dedo 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 Mosca 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 Falar 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 Saia 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 Preto 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 Leite 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 Seco 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 Vejše 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 A Régua A Régua A Régua A Régua A Régua Sanduíche Sanduíche Dedo 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 Mosca 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 Falar 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 Seco. Seco. Baixa. Baixa. Régua. Régua. Conversa. 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 Olho. 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 Bebida. 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 Gritares. 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 Gritar. Sonho. 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 Gustár. 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 Toque. Café da manhã. 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 Entre Costeleta 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 Conversa Conversa Olho Olho Bebida Bebida Gritar Gritar Sonho Sonho Gostar Gostar Toque Toque Café da manhã Café da manhã Entre Entre Costeleta Costeleta Vésibol 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 Desculpa 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 Longo 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 Camisa 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 Tigra 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 Vésibol 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 dedo do pé dedo do pé dente 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 pensar 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 peito 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 o tono o tono o tono o tono vezebol 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 desculpa 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 longo longo camisa 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 tigre 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 dedo do pé dedo do pé dedo do pé dente 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 pensar 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 peito peito o tono o tono corpo 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 eçar 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 rato 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 Sozinho 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 Ter 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 País 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 Muder Muder Mover 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 Sobrinha 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 Lição 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 Nublado 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 Corpo Corpo Assar Assar Rato Rato Sozinho Sozinho Ter Ter País País Mover Mover Sobrinha Sobrinha Lição Lição Nublado Nublado Dabu Sobrinha Obrigado.